A Bíblia fala sobre o fenômeno que acontecerá na terra Não, não, não é a guerra que já vemos por aí Esse fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos A cura e os ouvidos dará notícia que irá surgir A cura e os ouvidos dará notícia que irá surgir A cura e os ouvidos dará notícia que irá surgir A cura e os ouvidos dará notícia que irá surgir A igreja será a irmã da morte de Deus Se revelar isso, a irmã Para o encontro com o fim de ser A igreja será a irmã da morte de Deus Muita gente fez a paz Só dizer, com a atenção Será que foi o risco do amor? Só então depois é que vão perceber Foi o arrebata dentro do Senhor O povo sumiu, a igreja sumiu Ao povo de Deus Pois o nome nunca aconteceu Te prepares, ó igreja Será a irmã da morte de Deus Te prepares, ó igreja amada Para o encontro com o fim de Deus Jesus Cristo, ele é o fenômeno E gravita para a sua igreja no céu Jesus Cristo, ele é o fenômeno E gravita para a sua igreja no céu Ele é o fenômeno E se nós cremos, meu Deus Agra a luz, Deus Glória a Deus Deus agradece a minha vida oportunidade. Que a palavra jogadora não consiga.